Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor Que tenho aqui me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi No meu peito gritando te amo E vem que vem E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo E é sucesso, é moral Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Quer machucar, machuca Mas depois você facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxa uma moda E alguns vai se embriagar Ou desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Puxa uma moda Que hoje vou me embriagar Ou traga mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, senhor, amor Alô, meu parceiro Renascinho, Jô Ele abraça moral Alô, meu amigo Seco, você desde São Paulo Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Quer machucar, machuca Mas depois você facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Canta Puxa uma moda E hoje vou me embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Leão Gomes vai se embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Hoje vou me embriagar Ou traga mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa E a rocha Alô, galera de Brasília Alô, meu primo Zimar Vamos juntos e misturar Vem aqui velho Vem aqui velho Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher Dizem que eu não valo nada E hoje vai e rola a briga E hoje vai e rola a briga Quando eu chego lá em casa Depois da briga Eu chamo ela bem pertinho Eu chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Eu digo assim Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não largo eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vem! É pra descer Sua nas canelas Leopoldo Vamos sim, boca Alô, meu amigo Rata, misé Alô, o novo Toda a galera Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher E aqui eu não valo nada E hoje vai e rola a briga Quando eu chego lá em casa Depois da briga Eu chamo ela bem pertinho Eu chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Eu digo assim, ó Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não largo eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Reconado por mulher Léo Gomes é piseiro Do jeito que elas querem Eu gosto da pisada E também do vaneirão Eu vou tocar mais uma Pra trocar no paredão E essa é a composição de Léo Gomes Do aqui dentro do salão Do que minha pisada A galera atrovoa Só sei o pacadão É nesse balo que eu vou A mulherada enroquece Vai descendo até o chão Do piseiro comendo Aqui dentro do salão Você que tá de fora Vem chegando Só tem cachaça boa É enchendo e derramando Só tem forró Do boa mulher solteira Até umas horas Léo Gomes na parada É que tá tocando agora Você que tá de fora Vem chegando Só tem cachaça boa É enchendo e derramando Só tem forró Do boa mulher solteira Até umas horas Léo Gomes na parada É que tá tocando agora Alô Wagner Os clandestinos do forró Aquele abraço viu É show negão Vem que vem Eu sou maluco por forró E chonado por mulher Léo Gomes é piseiro Do jeito que elas querem Eu gosto da pisada E também do vaneirão Eu vou tocar mais uma Pra brocar no faridão Toquei minha pisada A galera atrovoa Só sei o pacadão É nesse balo que eu vou A mulherada enroquece Vai descendo até o chão Do piseiro comendo Aqui dentro do salão Do que minha pisada A galera atrovoa Só sei o pacadão É nesse balo que eu vou A mulherada enroquece Vai descendo até o chão Do piseiro comendo Aqui dentro do salão Você que tá de fora Vem chegando Só tem cachaça boa É enchendo e derramando Só tem forró Do boa mulher solteira Até umas horas Léo Gomes na parada É que tá tocando agora Você que tá de fora Vem chegando Só tem cachaça boa É enchendo e derramando Só tem forró Do bom mulher solteira Até umas horas Léo Gomes na parada É que tá tocando agora Em nome de açougue Boa sorte Do meu parceiro Anderson É show, meu matrão É pra descer Soando as canelas Léo Gomes E é sucesso, Léo Gomes Despacitor Vem que vem Vem que vem Já faz um tempo Que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do imã E eu sou o metal Você sempre altera meu emocional Só de pensar nisso Quase explode o peito Já tô ficando encantado Mais que o normal Confunde o sentimento Tô passando mal Se não for devagar Não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no teu ouvido Te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo Passa da minha boca Seu lugar favorito Passa do pacito Passa do pacito Vem devagarinho Vou te pegando de foguito em foguito Quando tu me beijas com essa beleza Sei que é malícia Delicadeza Olha, passa do pacito Vem devagarinho Vou te pegando de foguito em foguito Você é moldura Ou quebra-cabeça Pra te montar Só eu que tenho a peça Vem que vem Vem que vem Que dança com você Você O seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você É a força do imã e eu sou o metal Você sempre altera meu emocional Só de pensar nisso pode explodir o peito Já tô Ficando encantado mais que o normal Tô com o meu sentimento Tô passando mal Se não for devagar Não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no teu ouvido Te fazer arrepiar Quando ficar sozinha Vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo Passa da minha boca Seu lugar está bonito Passa e tu passa Vem devagarinho Vou te pegando de foguito em foguito Quando tu me beijas Começa a beleza Sei que é malícia Delicado Se olha Passa e tu passa Vem devagarinho Vou te pegando de foguito em foguito Você é moldura Vou quebrar a cabeça Pra te montar Só eu que tenho a peça Arrocha a minha bola Léu Gomes Puxa minha banda Vai pra galera que curte o paredão de som Pra que falar que é o fim Se você sabe que não acabou Então inventa outra desculpa Porque essa não colou Fica dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Esse é o pensamento Estou É Chole, Gomes Em nome do Lava Jato Big Brother Tamo junto Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby O seu futuro eu já consigo prever Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby Quem você ama Tá cantando Pra você É Pra que falar que é o fim Se você sabe que não acabou Então inventa outra desculpa Então inventa outra desculpa Porque essa não colou Fica dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Esse é o pensamento Eu sou Se entrega Fingindo Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby Quem você ama Tá cantando Pra você Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby Quem você ama Tá cantando Pra você É, é, é Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papai, Zizinho Foi o meu pai que me quis assim Fiz matelado e raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Fiz matelado e raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é assédio, noite e dia No meio da putaria, doutorzinho estourou Tô arrumado, sou a top do meu lado Sou pleba, sou arrumado Aonde eu chego tem alô Aonde eu chego é assédio, noite e dia No meio da putaria, doutorzinho estourou Tô arrumado, sou a top do meu lado Sou pleba, sou a fama da onde eu chego é assédio Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Foi o meu pai que me quis assim Fiz matelado e raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Fiz matelado e raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é assédio, noite e dia No meio da putaria, doutorzinho estourou Tô arrumado, sou a top do meu lado Sou pleba, sou a fama da onde eu chego Tem alô Aonde eu chego é assédio, noite e dia No meio da putaria, doutorzinho estourou Tô arrumado, sou a top do meu lado Sou pleba, sou a fama da onde eu chego Tem alô, canta Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinha Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinha E na guitarra, Diego E no seclar do Zanderson Botando pra gerar meu padrão Vem que vem, vem que vem E com seu batom, eu te escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção, eu te escrevi Já dá detalhes com quem te trair Só lá no fim, você vai saber com quem eu me envolvi Gata! Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Mas não chora agora, nem o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Se eu vi te desfusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te trai com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Com seu batom, eu te escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção, eu te escrevi Já dá detalhes com quem te trair Só lá no fim, você vai saber com quem eu me envolvia Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Mas não chora agora, nem o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Se eu vi te desfusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te trai com a moça do casa Eu sou louco virado no sorriso Eu tô largando tudo pra ficar com ela Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Se eu vi te desfusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te trai com a moça dos velhos Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Tá caramba, tá caramba, tá caramba Você morava no meu coração O tempo todo achava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar no beco da decepção Quem sabe canta Você foi Na minha vida A pior E que linda Você foi Na minha vida A pior E que linda Você morava no meu coração O tempo todo achava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração O tempo todo achava em suas mãos Pra morar no beco da decepção Quem sabe canta Você foi Na minha vida A pior E que linda O que linda Você foi Na minha vida A pior E que linda O que linda E que linda O que linda Ih, que linda, é show, é bom É hoje que nós toquemos, é da manhã 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 Aí você escolha a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa, procura alívio passageiro Pegaram as quatro ou cinco bocas, com um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito, que você é tanto estera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito, que você é tanto estera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito, que você é tanto estera Eu era, eu era Léo Gomes Léo Gomes Ela abusou, queria me enganar Carinha de santa, recatado e dolar Mas se deu mal, comigo não rolou Da escola que ela veio pro seu professor Se quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Canta assim ó Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti Ela pensou, queria me enganar Carinha de santa, recatado e doar Mas se deu mal, comigo não rolou Da escola que ela veio pro seu professor Se quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, eu não sou teu pai Eu não sou teu pai, não vou te bancar Eu não sou teu pai, não sou teu pai, não sou teu pai E foi um prazer, já pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti Eita, filha da nossa onda, meu parceiro Leva o homem que já tocai todos os varejões Eita, filha da nossa onda, meu parceiro Eita, filha da nossa onda, meu parceiro Obrigado.